Os diretores da Câmara dos Dirigentes Logistas de Monte Carmelo realizaram na última terça-feira a eleição da nova diretoria. A eleição foi realizada na sede da instituição em Monte Carmelo e contou com a participação dos diretores. O presidente da CDL destacou a participação da diretoria em sua gestão. Nós tivemos aí uma diretoria muito participativa, uns mais e outros menos, de acordo com a sua disponibilidade, mas, enfim, foi um aprendizado para mim e também com relação aos serviços prestados à sociedade. Tenho certeza que a CDL fez o trabalho que ela tinha que fazer durante esse período e está aí agora, transmitindo agora a passão da sala para a nova diretoria agora, que vai começar 2021, 2023, com o novo gasto. Infelizmente, nós tivemos aí um 2020 meio atípico com relação a essa pandemia que afetou todos nós, onde, infelizmente, nós não podemos mostrar um pouco mais do trabalho que poderia ser feito junto aos comerciantes da nossa cidade. O presidente eleito para o próximo triênio é Valdeir Rodovalho Souto, que já tem uma experiência como presidente da instituição. É um momento muito importante para a entidade. Nós, que já estamos no movimento logístico há vários anos, estive como presidente de 2015 a 2017. Estamos nessa nova empreitada, um desafio muito intenso, porque precisamos recuperar o associativismo dos logísticos, fortalecer os nossos comerciantes, porque não dá para o nosso comércio trabalhar sozinho, sem amparo. Então, a CDL e Monte Carmelo têm as parcerias muito boas, muito fortes com o SEBRAE. Então, a gente tem uma parceria boa sempre com a prefeitura, que a gente está sempre à frente, junto com a prefeitura, independente de partido político ou de prefeito. A CDL é uma entidade totalmente apartidária, independente de quem esteja o prefeito. A gente está sempre de portas abertas, buscando relacionamento com a prefeitura, como foi durante a pandemia. O presidente eleito ainda falou sobre os projetos e desafios desse novo tempo. Graças a Deus, Monte Carmelo está sendo uma cidade privilegiada, que nós estamos passando por essa pandemia com muita dificuldade, mas, graças a Deus, sem maiores problemas. Nós tivemos vários casos, alguns graves, infelizmente tivemos algumas perdas, mas, graças a Deus, nós estamos caminhando bem. E, quando surgir a vacina, vai dar uma certa segurança. A gente espera que até na metade do ano que vem essa vacina já esteja sendo aplicada na população, para que a gente possa começar a fazer ações mais efetivas. Mas não que a gente não vá fazer ações pontuais, mas as ações que causam aglomerações, às vezes a gente faz os treinamentos, são online, não podem ser presenciais, mas, assim, a gente está preparando muito trabalho dentro da entidade, para que a gente possa chegar em 2021 com uma estrutura da entidade preparada para atender muitos associados e levar muitos treinamentos, muitos cursos, porque nós vamos viver uma nova realidade. Nós estamos vivendo uma nova realidade, que é de tecnologia, de rede de contatos, de vendas virtuais. Então, assim, nossos associados, nossos comerciantes, independente do tamanho da empresa, ele vai ter que se preparar para esse mercado. É uma realidade que não tem como mais voltar. Nós não vamos poder mais contar só com o cliente dentro da loja. Nós vamos ter que criar nossas redes de contato, nós vamos ter que ir até o cliente onde ele estiver, independente se é Monte Carmelo, ou a nível Brasil ou o mundo. Então, essa é a visão da CDL para o futuro, para os próximos três anos.